Queria agradecer o convite, Walter, e porque há muita gente que nos está a assistir de muitos pontos do Brasil, quero deixar, acho que todos nós deixamos, temos falado sobre isso várias vezes, uma palavra de solidariedade com o horror que está a acontecer no Rio Grande do Sul. Nós estamos noutro registro, mas não esquecemos aquilo que o Brasil atravessa. A história da esquerda em Portugal é a história da tensão entre as forças que estão aqui representadas. O Partido Comunista Português, o Partido Socialista e as forças que deram origem ao Bloco de Esquerda, que na sua grande diversidade foram, de maneira generalista, aquilo que hoje é designado como a extrema-esquerda desse período revolucionário. E, portanto, essa tensão, ela atravessa as décadas desde o período revolucionário até agora. Ela, mesmo dando origem àquilo que ficou conhecido como a geringonça, ela ultrapassa isso e não há esquerda em Portugal sem essa tensão. E, portanto, é normal que este debate seja expressão dessa tensão, porque isso é o nosso processo histórico, nós não temos outro. Essa era a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota que eu queria deixar é uma nota pessoal, sobre o legado do 25 de Abril. Eu sou a primeira geração a quem não é possível fazer a pergunta onde é que estavas no 25 de Abril, que é uma das perguntas mais feitas em Portugal. Eu acho que a Isabel e o Bruno, embora recém-nascidos, ainda conseguem... Ah, não, tu já nasciste em 76 e tu também em 76. Pronto, exatamente. Nós pertencemos à primeira geração que já não pode responder a isso. E, desse ponto de vista, nós já somos um legado do 25 de Abril. A nossa geração já é um legado do 25 de Abril. Eu, em particular, tenho esse legado do ponto de vista familiar e pessoal e tenho do ponto de vista político. A nota pessoal é a seguinte. Uma das vezes que eu conheci a Dilma em Sevilha, numa coisa organizada pela Carol Proner, a Dilma chamou-me Camila. E eu fiquei a pensar naquilo porque Camilo é o meu pai. O meu pai chama-se Camilo. E fiz depois a ligação ao livro do Josué de Guimarães, que se chama Camilo Mortágua. Camilo Mortágua é o meu pai. Reza a lenda que o Josué de Guimarães terá ido à procura de um nome nos arquivos da PIDE, ou terá encontrado um nome de um perseguido pela PIDE, do meu pai, e que terá dado esse nome ao livro por casualidade e por uma coincidência. Não, portanto, a coincidência, em 1961, o meu pai, que participou no assalto ao Santa Maria, foi acolhido como exilado político pelo Jânio Quadros, no Recife, depois no Rio de Janeiro, como parte do grupo do Henrique Galvão e do Humberto Delgado. Regressado a Portugal, ele reentra em Portugal depois do 25 de Abril, depois de ter vivido metade da sua vida na clandestinidade, e conhece a minha mãe na reforma agrária, numa cooperativa da reforma agrária, e, portanto, eu não consigo, ou seja, eu sou filha da reforma agrária, literalmente. Não há escapatória possível. Os meus pais conheceram-se numa cooperativa da reforma agrária, dez anos depois eu e a Mariana nascemos, e esta é a nota pessoal que eu queria deixar, ou seja, eu acho que há uma geração que se considera herdeira do 25 de Abril, e que tenta perceber o que é que há de fazer com ele, e para que é que ele serve. E esse debate é um debate que está a ser feito agora, e que eu gostava de perceber, e estava a discutir convosco, em que termos é que ele está a ser feito. Porque, por muito que a nossa, a minha pelo menos, nossa, julgo eu, área política, reclama o 25 de Abril como uma revolução, há cada vez mais uma tentativa de revisionismo histórico, que sempre houve, na verdade, mas que agora se tenta aprofundar, de o classificar como um golpe. Apenas um golpe. E não como um grito do povo contra o fascismo, que ganhou consciência de que a ditadura terrorista era também a ditadura do capital. O Brecht tem aquela frase que é nos países democráticos não é revelado o caráter da violência que a economia tem. E nos países autoritários não é revelado o caráter económico da violência. A verdade é que, do processo revolucionário português, a conclusão coletiva da liberdade, porque a conclusão imediata do golpe é a liberdade, a conclusão coletiva da liberdade é a luta de classes. E isso tem a ver com aquilo que o Bruno dizia, e que se dizia há pouco, que o 25 de Abril faz-se contra o latifúndio, contra o imperialismo, contra o colonialismo, contra o monopólio, com a perceção de que estas coisas estavam todas ligadas e de que não era possível isolá-las. E esse é o debate que nós estamos a ter agora. E esse debate corresponde genericamente a duas coisas. Ao papel do 25 de novembro, que está a ser novamente discutido, e à ideia e o chavão do 25 de Abril que é de todos. O 25 de Abril é de todos. E então a extrema-direita dir-nos-á que o 25 de Abril também é deles para poderem ser racistas, como os ultraliberais, à la milei, dirão que o 25 de Abril também é deles para defenderem o ultra-neoliberalismo económico. A tentativa de esvaziamento ideológico e de apagamento do conteúdo revolucionário de massas para estabelecer o 25 de Abril como uma mera reconquista democrática e, sobretudo, a ideia de que qualquer outra coisa que não uma mera recomposição democrática é um desvio em relação às intenções originais do 25 de Abril. Este é o maior perigo que o lugar do 25 de Abril enfrenta, que é o de perder conteúdo. E é sobre isso que eu queria falar. Nós, ontem e hoje, em intervenções brilhantes, ouvimos muito sobre o contexto dos anos 70, a maneira como, os fatores da radicalização política da oposição ao regime nos anos 70, nos anos 70, a crise do capitalismo, a crise do petróleo, a inflação, a contenção salarial, a contenção do investimento público, o custo financeiro da guerra colonial e a incapacidade de sustentar financeiramente a guerra colonial, o cansaço da guerra, como é evidente, sobretudo nas gerações mais novas, mas também um conjunto de fatores políticos que se iam acumulando desde os anos 60, já não falo daquele ano horrível, isto de 61, em que acontece tudo, é Goa, é o assalto a Santa Maria, é a internacionalização da luta contra o regime, mas até mais tarde com as crises académicas, que também já foram aqui faladas, e o facto da repressão contra os movimentos estudantis tradicionais ter dado origem à politização dos movimentos estudantis, crescente, vamos a falar do Jorge Sampaio, que vai liderar esses movimentos em Lisboa, as pseudoeleições de 69, ou seja, a ideia de que poderia haver uma abertura no regime que depois se transforma numa absoluta, em mais uma desilusão e o efeito que isso tem numa oposição mais moderada, e uma alteração social ou sociológica relevante, que é, para começar, a industrialização da economia agrícola, a terceirização da economia e o início do movimento trabalhista, ou seja, o adicionar ao movimento operário tradicional as reivindicações laborais dos colarinhos brancos. dos bancários, dos trabalhadores administrativos, de uma nova classe escolarizada, urbana, que é altamente reprimida e que é mais jovem também, e que acaba por participar nas lutas reivindicativas, e tudo isto leva a uma recomposição da oposição ao regime. O eixo dessa oposição é, obviamente, o colonialismo, e é por isso que estávamos a falar do Vietnã de Portugal. O Fernando de Rosas resume este período como um período em que, simultaneamente, se dá uma explosão de movimentos de esquerda radical, movimentos marxistas-leninistas, movimentos maoístas, a acrescentar à oposição organizada clandestina e semi-clandestina que o Partido Comunista Português já fazia, em que começam os movimentos de ação armada, inclusive movimentos que até então não tinham participação na ação armada, começam a achar que a ação armada pode ser a única, ou pode ser uma das formas de saída do regime, e é nesse caldo hegemónico, é nesse caldo ideológico e cultural que se vai consolidando o movimento dos capitães ao mesmo tempo que há uma degradação do regime, e essa degradação do regime tem a ver com as lutas internas do regime, também não vamos entrar aqui, mas a tensão permanente entre a possibilidade de um golpe mais à direita e o Spínola, e a via Spínolista, e sobretudo uma ideia de que o regime não tinha saída e a guerra não tinha saída. Nós já falámos sobre a politização rápida do movimento dos capitães, entre 73 e 74, e mais uma vez eu recorro ao Fernando de Rosas, eu na parte histórica farei isso, ele tem um livro de ensaios sobre este período revolucionário, que eu acho, bom, pelo menos condensa aquilo que é o nosso pensamento sobre isso, em que ele diz que há fatores essenciais no movimento dos capitães que permitem que a consequência do golpe seja um processo revolucionário de massas. Não estava escrito que um golpe militar, para acabar com uma ditadura, desembocasse num processo revolucionário de massas. Aliás, como nós já aqui falámos. Ele diz que há algumas características do golpe que favorecem isso. Uma é o facto de se romper a cadeia de comando hierárquica. A questão de não haver generais. A questão do golpe ser feito por oficiais de baixa patente. E, portanto, rompe-se a cadeia de comando hierárquica, rompe-se a violência institucionalizada do Estado e há uma mudança de natureza das Forças Armadas. E há uma perceção popular sobre essa mudança de natureza das Forças Armadas. E isso permite um conforto, digamos assim, sobre a não repressão da explosão popular que existiu nos dias e nos meses seguintes. A segunda característica é que o golpe precipitou uma pulverização política institucional do aparelho central do Estado. Ou seja, o golpe não deu... A sequência do golpe não foi uma concentração de poder. Pelo contrário, ele vai-se pulverizar entre a Junta Nacional, os governos provisórios, o Conselho de Estado, o Conselho MFA. Há uma pulverização de poderes. A terceira, que o Fernando aponta, é uma relação de forças, tão famosa, favorável à iniciativa popular. E isso já foi aqui muito falado, sobretudo a partir da 1ª de maio. A ausência de poder institucionalizado e de um poder centralizado faz com que também se pulverizem os poderes democráticos, populares, de origem e de iniciativa popular. E, portanto, eu acho que o Lincoln tinha dito, foi eu que disse, se eu não estiver enganada, na citação, que a população nas ruas muda a natureza do golpe. E isto é historicamente factual. A citação do Fernando de Rosas é um levantamento popular vindo de baixo do âmago da condição social dos que nunca tinham tido voz e entravam tumultuosamente na história. Greves operárias, ocupação de fábricas, gestão de fábricas, núcleos de alfabetização, a ocupação de casas para fazer creches, os centros de dia para os idosos, a reforma agrária, a ocupação de terras, a formação de cooperativas, toda a organização do Estado e toda a organização social e económica foi posta em causa. Desde a organização moral, que nós já aqui falámos também, até a organização das relações de produção. E, portanto, há, de facto, um novo sujeito histórico que se propõe a substituir a ordem social. E é isso que constitui uma revolução. É uma substituição de regime. E esse sujeito histórico envolve centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. São os milhões que saíram à rua no 1º de maio, mas centenas de milhares de pessoas que no país inteiro se organizam e se auto-organizam em processos. 3 mil empresas ocupadas, 900 empresas em autogestão, 347 intervencionadas, a nacionalização do setor financeiro, a nacionalização do setor estratégico da economia, 500 unidades coletivas de produção, tudo isto muito, obviamente, tudo isto muito conturbado e muito disputado à esquerda, é verdade, mas tudo isto a existir, como dizia, acho, o Valério ontem, num processo permanente e cumulativo de escola e experiência. Eles eram todos muito jovens, pelo menos a parte da extrema-esquerda, e há uma aprendizagem no caminho que se vai fazendo. Este é o processo que vai ser travado com o 25 de novembro. E é aqui que nós começamos, provavelmente, a divergir um pouco, de acordo com as nossas áreas histórico-ideológicas e políticas. A minha área política interpretará os revéses do 25 de novembro como, sobretudo, uma consequência da quebra da unidade popular. Ou uma incapacidade de manter unidade popular com uma direção política coerente. E isto tem muitas razões. Ingenuidade, falta de maturidade política e ideológica nas forças mais radicais, isolamento internacional, que, obviamente, na pressão, num cenário de guerra fria, com a Europa de um lado, os Estados Unidos do outro, algumas forças, incluindo, também já falámos disso, entre as forças mais radicais, com o medo da sovietização do regime, um susto permanente entre a ocupação estrangeira e aqui entre o Carlucci, a gente cospa um bocadinho quando fala do Carlucci, e a possibilidade de uma guerra civil que foi real. Tudo isto contribui, como é evidente, para que os setores mais moderados vacilem e para que alguns setores iludidos com a social democracia europeia ganhem protagonismo neste processo. O 25 de novembro foi o que foi e não vale a pena fazer contra a história. Vale a pena analisá-lo com verdade histórica sobre aquilo que foi. O 25 de novembro não é a reposição da normalidade democrática e do verdadeiro espírito do 25 de abril. O 25 de novembro é a derrota do processo revolucionário que significou o 25 de abril. E o fim dessa legitimidade revolucionária era baseada na aliança povo-MFA. As conquistas populares do povo tinham uma cobertura de legitimação que era a cobertura das armas do MFA. A partir do momento em que se anula essa proteção armada há obviamente uma crise de legitimidade do movimento revolucionário. O que é que isto quer dizer na minha perspectiva? Que o 25 de novembro é o fim da via revolucionária para o socialismo. Mas o 25 de novembro é o fim da via armada para o socialismo, digamos assim. Mas o 25 de novembro não significa o fim da possibilidade de uma via parlamentar para o socialismo. Isso é um processo que se dá depois e no qual o Partido Socialista obviamente tem papel. O Partido Socialista aliado aos outros setores liberais e de... que se viriam a consolidar como direita... como direita moderada. E portanto, a partir... É a partir do 25... E isto não é um processo contínuo e eu aí estou de acordo com o Bruno Dias. Depois do 25 de novembro nós ainda tivemos uma Constituição. Uma Constituição que defende o socialismo. Que defendia nacionalizações. Alguém dizia há pouco que o processo revolucionário fecha em 18 meses e a contra-revolução demorou pelo menos 18 anos a tentar destruir aquilo que o povo conquistou em 18 meses. E portanto, isto não é, obviamente, um processo de contra-revolução encaixado no modelo teórico. Agora, é... é legítimo questionar se poderia ou não haver um caminho parlamentar para aquilo que há bocadinho o Lincoln chamou um socialismo pluralista. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi... O que aconteceu foi que a força do imperialismo e a dependência externa da burguesia portuguesa não permitiram dar esse passo. E portanto, a integração europeia é a normalização do regime democrático burguês em que primeiro se afastam os setores radicais, a seguir põem-se fim às nacionalizações, depois, sim, então, começam as revisões constitucionais e a partir daí há um processo irreversível de refluxo e de revisão das conquistas. E disto, deste processo, ou para este processo contribui o facto da burguesia nacional nunca ter tido um projeto de independência. A burguesia nacional foi sempre dependente do capital estrangeiro e, no caso, entregou-se ao capital europeu. E um país que não tem um projeto de independência económica dificilmente poderá ter outra coisa que não um projeto de dependência ideológica e política também e, no caso, a União Europeia foi essa normalização, sabendo nós que a construção europeia é uma construção neoliberal. E ela aprofundou-se enquanto construção neoliberal. Ainda assim, o processo revolucionário, tenha ele a duração que tiver tido com ou sem datas, mas tendo existido, ele deixou marcas profundas na democracia parlamentar portuguesa e, desde logo, como é evidente, na Constituição. Durante muitos anos, os partidos à esquerda do Partido Socialista propuseram como solução estratégica para o país reabrir e, portanto, reabrir o processo revolucionário. A UDP chegou a ter, não sei se no final dos anos 80, um slogan que era abri-lo de novo com a força do povo. Julgo que esse quadro já não ou seja, já não se coloca nos mesmos termos hoje, embora o objetivo continue a ser, na nossa perspetiva, reabrir um caminho popular de ruptura, uma iniciativa popular que permita uma ruptura com o regime capitalista, neoliberal, imperialista, mas hoje em condições políticas, históricas, completamente diferentes daquelas que existiam antes. A ideia que eu queria deixar é que, ao contrário do que se tenta escrever hoje e dizer hoje, o objetivo do 25 de Abril nunca foi uma democracia liberal. O manifesto do MFA não era, não tinha como objetivo uma democracia liberal. o monopólio, os monopólios e o fascismo eram associados. A burguesia fugiu no processo revolucionário, não havia, não havia, e isso dá nota do caráter absolutamente retorista do 25 de Abril. E portanto, o 25 de Novembro não corrige não corrige um desvio. Aquilo que hoje chamam os excessos do período revolucionário não são exceção. Aquilo que hoje chamam os excessos do período revolucionário foi aquilo que determinou o processo revolucionário português. E essa é, e é isso que nos distingue, por exemplo, do processo espanhol. e é isso que faz com que a contra-revolução, se quisermos chamá-la assim como temos vindo a chamar, tenha demorado duas décadas. E até hoje a marca d'água entre esquerda e direita em Portugal seja em torno da Constituição. É o facto de ter havido um processo revolucionário com todas as tensões que a Constituinte teve e que a Isabel falará certamente. E, portanto, contra o esvaziamento do conceito de democracia, eu diria para terminar que a nossa democracia não foi feita apenas para servir os objetivos da democracia liberal. A nossa democracia saída da revolução foi feita para servir a descolonização, os direitos humanos, os direitos económicos, dos direitos sociais, a distribuição da riqueza e a socialização da propriedade. E até hoje um governo de esquerda que tomasse posse em Portugal amanhã encontraria certamente muitos obstáculos na União Europeia mas nenhum na Constituição. um governo de esquerda que amanhã quisesse discutir a propriedade pública ou privada dos setores estratégicos, que quisesse discutir nacionalizações, que quisesse discutir a socialização de alguns setores da economia não teria na nossa Constituição um obstáculo. E isso é a grande marca e é o grande legado julgo eu da Constituição. E essa marca tem obviamente também a participação e eu aqui puxo a brasa à minha sardinha para terminar da Esquerda Revolucionária que é uma marca que também se tenta apagar na na estereografia de hoje que é a participação da Esquerda Revolucionária que foi generosa mas não foi sempre aventureira foi generosa mas e foi em muitas e foi e pretendeu ser politicamente pretendeu ser politicamente consequente. E portanto para terminar mesmo respondendo àquela pergunta sobre se o 25 de Abril é de todos eu respondo com as palavras do Barata Moura que tem uma música que diz assim Cravo vermelho ao peito a muitos fica bem sobretudo faz jeito a certos filhos da mãe com as palavras filhos da mãe sem です eu Obrigado.